Pois é, rapaziada, aconteceu aí nesses últimos dias uma agressão ao professor no Rio de Janeiro, o professor de 31 anos, Thiago dos Santos Conceição, professor de língua portuguesa, estava aplicando ali um exercício avaliativo, os alunos começaram a filmar, a debochar da cara do professor e tal, começaram a destruir o quadro, jogar as coisas em cima do professor, o professor falou assim, poxa, espero que não pegue em mim e tal, agora vai pegar em você e tal, começaram a fazer um montão de coisa, eu não vou postar esse vídeo aqui, porque eu vi a metade do vídeo e já me subiu, subiu um ódio, rapaz, que pelo amor de Deus, eu sou aquele professor, cara, é aquele professor muito paciente, aquele professor é paciente pra caramba, cara, se você é comigo, eu arrumava um problema, que eu não tenho essa paciência não, assim, eu tenho um sonho, cara, um dos meus sonhos é ser professor, um dos meus sonhos é ser professor, vai vendo, eu tenho o desejo, eu tenho muita vontade de fazer o curso de história, fazer a faculdade de história, poder dar aula, poder ensinar a verdade às pessoas, não é esses professores de história comunistas não, é ensinar mesmo a história do que aconteceu, não é o que eu acho, não, é a veracidade da história, e eu tenho essa vontade de poder dar aula de história e tal, mas é um plano, um projeto que a gente vai deixar mais pra frente, que agora tem outros objetivos agora, então são coisas que a gente vai deixar mais pra frente, e cara, você pensa, o camarada tem um sonho, ele tem um sonho, eu quero realizar esse sonho, eu quero ensinar, eu quero poder fazer uma pessoa aprender a ler, eu quero fazer uma pessoa entender conjugações verbais, entender ali todo o vocábulo e tal, consoantes, vogais e tal, não sei o que, o cara ensinar, a matemática, física, química, o cara tem esse desejo de ensinar uma outra pessoa algo que ele aprendeu, ele encontra uma missão de poder educar uma pessoa ali, academicamente, ensinar para o aluno ali, educacionalmente ali, tudo que ele precisa saber, né, dentro dos fundamentos do colégio ali, né, e tal, então o professor tem essa vontade, ele chega no colégio, ele diz, pô, vou ensinar essa matéria, vou aplicar a prova, meus alunos vão tirar 10, vão me deixar orgulhoso, tal, tal, aí chega esse desrespeito, cara, só o professor sair de casa para trabalhar e passar humilhação, entendeu, até pouca tempo atrás aí no Rio de Janeiro, ali os funcionários públicos, não sei se é só na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, não estavam recebendo dinheiro em dia, estavam recebendo atrasado e tal, não sei como é que está hoje, tem um parceiro meu que ele trabalha ali na região dos lagos ali também, como professor, pedagogia e tal, só que o cara é casca grossa, o cara não dá mole não, se é coelho aí, ele acha que não dá mole não, porque o cara é paciente, eu vi a entrevista do cara, acho que foi na Globo News, não sei, não lembro qual, eu vi na internet, o cara, entrevista do cara lá e tal, o cara sereno, o cara tranquilo e tal, você sente ali a comoção do cara, entendeu, você sente ali que o cara, poxa, o cara só queria trabalhar, só queria fazer o dele, só queria fazer a parte dele, entendeu, e aquele desrespeito é que eu passo por uma humilhação dessa, bicho, você viu no olhar do cara, o cara parecia que o cara ia chorar ali, parecia que o cara ia chorar, é muito desumano isso, é muito constrangedor, você sente esse constrangimento, poxa, o cara sai de casa para trabalhar e é obrigado a passar por isso, por causa de aluno vagabundo que eu não tenho o que fazer, é isso que ele merece, ganha aí um salário michuuca aí para sobreviver, entendeu, estudou tantos anos, para conseguir uma profissão, para poder dar aula, ainda passa por isso, enquanto tem um montão de político corrupto aí, entendeu, esse ano é um ano importante para todos nós, é um ano que a gente pode mudar a história do nosso país, então se você não prestar atenção em quem você for votar, ano que vem vai ser pior, isso aí é o resultado de anos e anos e anos de uma má qualidade de ensino, não é o professor, vem lá de cima, são os ministérios, são os que são cotados para o ministro da educação e tal, que não dá todo o amparo necessário para educar as nossas crianças, então o ensino vai definhando, vai evoluindo o ensino, chega um ponto que a maioria dos alunos não consegue fazer uma conta de matemática, não consegue conjugar verbo, não consegue, cara, o cara que termina o colégio não sabe pronunciar o próprio idioma, não sabe falar o próprio idioma, eu sei que a língua portuguesa é a mais, para mim é a mais difícil que tem, a língua portuguesa é a mais difícil, a brasileira é a mais difícil que tem, entendeu, as concordâncias, as regras gramaticais e tal, o caramba é muita coisinha, muita coisinha, entendeu, então o cara quebra a cabeça, o cara faz um planejamento de aula ali, chega no colégio, passa por isso, entendeu, eu já ouvi relatos aí, que o governo manda os professores passarem os alunos para o índice de alfabetização subir, entendeu, eu tinha uma professora que falou isso comigo, não, você tem que passar o aluno, você tem que dar prova para ele até ele passar, então a professora, uma colega minha, amiga, já foi minha professora, quando eu tinha lá meus 18 anos e tal, se tornou uma amiga minha e ela falando isso comigo, que as diretoras ali tinham, não, o Estado manda passar, tem que passar e tal, senão vai complicar para o nosso lado, tem que passar, para o índice de alfabetização subir, mas o aluno se aprender, aprendeu, se você aprendeu, meu irmão, se vira no mundo aí, tá ligado, é mais ou menos assim que funciona, aí ela desistiu, cara, ela desistiu de dar aula, a única coisa que ela fazia lá, passava, não sei o que, lê aí, faz a prova, passou, passou, se não passou, vai passar na próxima e tal, e assim, o aluno hoje, ele só reprova por falta, antigamente, meu irmão, se você ficasse reprovado em uma matéria, você repetia o ano todo, hoje não, você vai lá, faz uma prova, vai fazendo prova, vai fazendo prova, vai fazendo prova, até passar, mais ou menos assim que funciona, e vai de mal ou pior, aí um professor só quer trabalhar, fazer o dele, eu não sei qual é a posição política dele, não sei o que ele pensa, eu não sei, entendeu, isso aí não interessa, o importante é o que, cara, foi a situação que ele passou, isso é inadmissível, isso é inaceitável, entendeu, e é um ano importante, é um ano importante que, se você não fazer o certo, você vai estar na bola da vez também, que o Brasil vai de mal ou pior, então você tem que fazer o certo, pense bem, cara, nas propostas, pense bem em quem defende a família, e quem defende realmente o trabalhador, e quem se preocupa com a sua segurança, quem se preocupa com a sua educação, com a economia do país, entendeu, quem está disposto a dar a cara a tapa pelo Brasil, procure bem, cara, analisar bem, quem está disposto a fazer essas coisas, não é qualquer um não, não é qualquer um não, entendeu, então vamos analisar aí, o que a gente tem, e poder fazer um Brasil melhor para todos, independente, seja você hétero, homo, negro, branco, seja você quem for, um Brasil para todos, beleza, tamo junto.